Música Fala galera, e aí? Beleza? Este é o canal Léu Anvique no Controle, eu sou Léu Anvique Socorro, me acudam pelo amor de Deus Adivinha só o que aconteceu Viciei Bom pessoal, este jogo aqui é um jogo, vocês sabem, não oficial Mas não teve como eu não fazer uma recarguinha aqui Porque eu já comecei a ficar viciadaço Pensa num jogo maneiro pra caramba Um jogo aqui que não é oficial Que dá aí de 10 a 0 em muitos jogos que eu já conheço Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar pra vocês aqui onde que vocês vão usar os gift codes Eu vou até deixar na descrição aí o nome dos gift codes que vocês vão utilizar no jogo, tá? Eu já peguei um, mas vou mostrar mesmo assim pra vocês E quem sabe aí dar uma incentivada de vocês Entrarem no jogo aí e começar a interagir com a gente Inclusive, eu tô no server 25 Nós já temos aqui O nosso, a nossa union, né? Nossa guild aqui Que é a Brazukastin Então, se vocês quiserem entrar aí Depois vocês me deixam uma mensagem Porque eu preciso abrir vagas pra vocês Beleza pessoal? Bom, então vamos lá Vamos fazer aqui o vídeo Mas antes disso Eu vou pedir pra que vocês Se inscrevam no canal Caso não sejam inscritos Deixem o seu like Que ajuda pra caramba na divulgação do canal E dos vídeos também Me sigam nas redes sociais Siga todos os canais parceiros Que estão aí na descrição E bora aqui falar sobre o gift code Coisa simples, tá? A gente vem aqui na engrenagenzinha aqui embaixo Tá bom? A gente tem aqui, ó Gift code O primeiro gift code que eu já utilizei Vocês vão colocar aí, ó Em letra maiúscula Newby Gift For You Tá? Eu já utilizei Mas se eu der concluir aqui Ele não vai acontecer nada Ele vai falar que você já pegou Esse pack já O segundo O segundo código que vocês vão utilizar É o Let's Survey Opa Tem que ser em letra maiúscula Senão pode dar errado Let's Survey Beleza? Vamos ver o que vai dar esse Esse código aqui agora Bom, deu diamante Ó, deu coisas boas aí Diamante Deu refresh Milk Deu 100 Moedinhas E a gente tem mais Outro aqui também Que eu vou utilizar agora Que é o Monday Ô caramba Letra maiúscula Para não dar errado Monday Gift Vamos ver se vai dar aqui Mais 100 diamantezinhos aqui E tudo mais Esses são os gifts Esses são os gifts que vocês vão utilizar aí É o Monday Gift O Let's Survey E o Newbie For You Inclusive o Newbie For You Tá na página inicial aí Que vocês podem pegar E colocar aí Pra já sair aí Com uns Umas vantagenzinhas aí no jogo Beleza pessoal? Bom, o vídeo era esse Era mais curtinho mesmo Era só pra fazer aí pra vocês Um gift Um vídeo de gift, né? Espero que vocês estejam gostando do jogo E vamos esperar aí Que a empresa não feche Já que o jogo não é oficial, né? Então o vídeo era esse Espero que tenham gostado De novo Vou pedir pra que vocês Se inscrevam no canal Deixem aquele like maroto Muito obrigado pra quem assistiu até aqui Até o próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!